Fala galera, beleza? Como é que vocês estão aí? Bom ou não? Seguinte galera, passando aqui rapidamente pra agradecer vocês aí, cada um de vocês aí, tá? Aos 50 mil inscritos, a gente bateu 50 mil inscritos no canal Aqui ó, bateu 50 mil inscritos aqui ó, top hein? Só tenho a agradecer, minha gratidão por cada um se inscrever, compartilhar né? Os nossos vídeos, muitos de vocês virou nosso amigo, virou meu amigo aqui já, tá? A gente não tem cliente, a gente tem amigo, tá? Parceria, um correndo pro outro, tá? E pra mim, o mais gratificante que é essa ferramenta top, porque quando eu comecei em 2016 Muitos riram de mim, né? Debocharam, é ser besta, ficar fazendo vídeo, parece um idiota aparecendo na internet Bom, ontem a gente vê o resultado, ontem a gente vê o resultado, né? Pra mim a coisa mais gratificante é o cliente vir de longe galera, cê é louco, cê é louco Eu fico as vezes pensando, ô Mike, ontem eu recebi um logo de longe, longe das cruzes lá do outro lado Tem oficinas lá? Tem oficinas lá, mas o cara prefere trazer aqui, porque eu passei confiança, né? A gente mostra a etapa do serviço, meu, já arrumei carro de jogador de futebol Já arrumei carro de Minas, Bahia, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, galera Vem de longe, interior de São Paulo E graças a Deus, todos os feedbacks top A maioria a gente virou tudo parceiro, tudo amigo, né? Então, meu, só tenho a agradecer a cada um de vocês aí, obrigado mesmo, tá? Pra mim é um número top, tá? Tamo quase chegando também a 9 milhões de views Meu, só gratidão, né? Eu sei que a gente vai ainda subir mais, se Deus quiser, né? Porque a minha meta agora é bater 100 mil inscritos, chegar a plaquinha Vou pintar o escritório todo e colocar a plaquinha aqui, ó Pra vocês aqui, ó, cada um de vocês vai ter uma parte ali, tá? Então é o seguinte, obrigado por acompanhar meu trabalho e por gostar, né? A gente mete marcha nos trampos mesmo aqui Já chegamos a mil e poucos vídeos Que tem mil e quinze vídeos, é vídeo pra caramba Muito conteúdo, tá? Além de pessoas que eu, assim, que vem e vira cliente Vem muito mais que eu ajudo só com minha... Com a mentoria, a gente dá uma mentoria, uma assessoria, né? Sem cobrar nada, né? Então, muita gente tá querendo um curso, né? Falando, então, aí logo mais a gente vai ter novidade Tô focado em outras coisas, galera, agora, né? Agora eu tô focado mais na parte de transmissão, né? Você sabe que a gente comprou a máquina de transmissão Então, tô focado nisso aí agora, tá? Mas, meu, gratidão, tá? Obrigado aí mesmo, aí, tá? Hoje passou um filme na minha cabeça Fui buscar umas peças lá em Santo André Passei na frente das duas empresas que eu trabalhei já, tá? Mas só duas, Marcos, só trabalhei em duas Trabalhei na Cofap, que agora é Magnete Marelli Fiquei uns anos lá na parte da qualidade, né? Aí vem a história na cabeça todinha, né? Fiquei um bom tempo Depois trabalhei na Petrobras lá, né? Então, meu, é top, né? Show de bola Vou até mostrar um vídeo pra vocês aí Vou mostrar... Daqui a pouco eu vou postar um vídeo que eu fiz ali Pra colocar no Instagram Vou pôr pra vocês aí, tá? E... Aí vem viagem E muita gente não sabe Mas eu sou formado, galera Eu tenho cursos de faculdade Eu tenho... Meu, eu tava fazendo as contas esses dias Eu tenho 18 cursos Tirando mecânica, tá? Na área da qualidade Sou um cara gabaritado Um cara que tem conhecimento, tá? Na área de metrologia Desenho técnico Isso, 9001 14001 18001 Meu, eu desenrolo, viu? Eu te desenrolo aí, tá? Então, eu mudei minha vida totalmente Mudei um nicho, né? Pra mecânica E fiz bastante curso na mecânica E tá aí tudo bem, né? Não me arrependo de nada, não, tá? Mas é isso aí, galera Obrigado mesmo Por 50 mil inscritos Vai ter um bolinho Eu queria que cada um de vocês Começa um pedaço do bolo aqui, tá? Mas infelizmente não dá Olha, rolou até um bolinho aí Top, hein? Ei, saudade Quando eu era CLT, viu? Fala, galera Beleza? Bom Chegar em casa Com uma recepção dessa daqui É top, né? Bom É isso aí, galera Rolou um bolinho pra nós aqui De 50 mil inscritos, tá? Show de bola, né? Top Só tenho a agradecer mesmo aí Cada um aí, tá? Obrigado aí Esse aqui é pra vocês aí, tá? Um pedaço Eu queria que cada um Começa um pedacinho Um bolinho pequeno, mas Eu queria Esse aqui representa Cada um de vocês, tá? Esse aqui Eu sei que pra muitos é pouco Mas pra mim é um número, né? Nunca imaginei Chegar A 50 mil inscritos, né? Quase 9 milhões de views, galera É muita coisa Esse aqui é pra cada cliente Que veio fora do estado Do estado de São Paulo Da região, galera É... Só... Só curva Subindo, tá? Graças a Deus, tá? Então é isso aí Um bolo de morango Com leite ninho Top, 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 top É isso aí, galera Bora morder esse bolo aqui Que eu já tô Show de bola 50 mil inscritos Mecânico, ó Meu carro Não é pessoa em tudo aqui, hein? Top, hein? Só tenho a agradecer Obrigado mesmo, né? E é isso aí, galera Forte abraço E fui!